Beleza, a gente está quase, quase, quase no finalzinho aqui do curso, inclusive parabéns se você chegou até aqui. Esse com certeza foi o projeto mais complexo que eu fiz aqui na plataforma, principalmente porque a gente fez ele do zero. A gente replicou vários conceitos aqui de JavaScript que já existem inúmeras abstrações, que são os frameworks. Então, se você escolhe o React, por exemplo, várias coisas que a gente fez aqui, o React já faz sozinho do zero, a gente não precisaria fazer isso na unha. O Vue faz, o Angular faz, o Redux faz todo esse compartilhamento de dados entre os componentes, a gente tem uma Store, etc. O Dispatcher, etc. O Redux faz sozinho e você viu aqui como fazer tudo isso na unha. Então, isso é muito importante porque agora você não vai ficar só copiando código e vendo tutorial de lib ou de framework. Você sabe como essas coisas funcionam por baixo dos panos. E isso aqui é um estudo constante. Esse projeto aqui, ele não contemplou tudo, mas ele te mostrou o essencial, digamos assim, dessa parte avançada do front-end design. De se criar componentes para a interface com JavaScript, fazer eles compartilharem informações entre si, baseado em interações do usuário. Beleza? Bom, dito isso, falta pouquinha coisa para a gente terminar agora. A gente precisa dar uma ajeitada aqui no nosso CSS, no estilo da nossa página montar skate aqui. Então, bora fazer isso aí agora, tá? Isso aqui eu acho que vai ser relativamente simples. Vamos inspecionar aqui primeiro para ver o que está acontecendo. Mas eu imagino que ela está perdendo a formatação porque a gente trocou lá a classe, né? A gente colocou a classe wallPage e depois um wallPageWrapper. Então, vamos ver aqui. A wallPage, ela já carrega normalmente, tá? Mas aí, quando entra aqui, ó, essa classe aqui precisa ser o wallPageWrapper, tá? Vamos colocar aqui hardcoded para a gente ver. class wallPageWrapper. Só para ver se já vai dar um grau. Olha aí, já deu. Só que o nosso steps aqui, ó, ficou deslocado para a esquerda. Por quê? Porque o wallPageWrapper, ele é um display grid. E ele tem três colunas, tá vendo? Ele tem sidebar left, main e right. Acho que minha cabeça está aqui na frente. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Ele tem sidebar left, main e right. E o nosso primeiro elemento automaticamente foi lá para o sidebar left, que é o nosso steps. Então, a gente vai arrumar isso aí agora, tá? Beleza. Vou dar um refresh aqui. Só do jeito a gente vai ter que ficar navegando até a página MontarSkate mesmo. Não tem como. Mas vamos lá no código agora. Tá. Vamos abrir, então, o... A página é a produtos. Isso, né? Essa página aqui, que é a MontarSkate. Na verdade, ela faz loading disso aqui, da produtos. É isso mesmo. O steps está aqui. O products list, product list está aqui. Então, para a gente arrumar, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai colocar aqui, então, essa div ali, ó. Ela vai ter um class name, tá? Ela vai se chamar, então. Na verdade, é um objeto, né? Para a gente passar atributos aqui. Então, é class name. Dois pontos. Nossa, estou ditando tudo errado. Dois pontos. É emoção. A gente está chegando no final do curso. WowPageWrapper. Beleza. E uma vírgula aqui para vir o próximo argumento. Legal. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Mas a gente já tinha visto que vai dar uma quebrada no layout, né? MontarSkate. Beleza. Centralizou esse cara aqui, mas esse aqui ficou errado. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Esses dois caras aqui, eles precisam estar dentro de uma mesma div, tá? E essa div tem que chamar o quê? WowMan? Acho que era isso, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui agora, esses dois caras aqui, cada um deles vai estar dentro de uma div, que é a WowMan. Deixa eu só ver se eles já carregam a WowMan ou não. Eu acho que não, né? Vamos ver aqui. Aqui, a gente tem lá o WowPageWrapper e depois já vem os dois elementos automaticamente. Então, esses dois aqui vão ficar centralizados dentro da WowMan e os outros dois vão ser sbLeft e sbRight, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Gente, eu vou criar esses dois componentes aqui, que vão ser, então, div, className. Acho que eu poderia copiar isso de alguma outra página que já está pronta, né? Mas vamos aqui mesmo, já que eu já comecei. SbLeft. Beleza. Aí, o próximo aqui vai ser o quê? O main. Então, eu vou copiar dessa div aqui agora. Só que aí vai ser main, ao invés de div. Na verdade, aquela outra ali que eu coloquei div vai ser um aside, né? Que foi isso que a gente usou nos outros. Então, aqui vai ser um aside. Beleza. Tem até que destruturar eles aqui, ó. Então, eu já vou destruturar. Aside e main. Beleza. E agora, por último aqui, na verdade, esse aqui faltou colocar a classe correta, que é o WowMan. E o último aqui agora vai ser o outro aside, só que vai ser o sbRight. Beleza? Então, eu vou copiar desse aqui. Vai ser o sbRight. Então, vai ficar assim a nossa estrutura, ó. Beleza? E esses dois caras aqui, eles vão dentro do main. Então, eles vão aqui, ó. Coloca uma vírgula aqui e o conteúdo. Beleza? Acho que é isso. Vamos ver se corrigiu o nosso layout. Vou salvar aqui. Vamos voltar aqui agora na página inicial. Montar skate e corrigido. Maravilha. Olha que belezinha, tá? Lembrando que se você está fazendo um curso numa tela menor que a minha, menor que 1920x1900, 1080, o seu CSS tem que ser adaptado para esses elementos aqui ficarem menores, o tamanho da fonte ficar menor, porque senão não vai encaixar. O layout vai ficar quebrado mesmo. Eu já falei isso em outros momentos no curso, mas agora que a gente está chegando no finalzinho, acho que vale a pena reforçar que se o seu layout continuar quebrado, é porque o seu monitor é menor e você precisa voltar no CSS, lá onde a gente faz essas partes aqui e diminuir o tamanho aí para ficar proporcional ao tamanho da sua tela. Beleza? Mas é isso. Olha só. Nosso layout está pronto. A gente vai para o escolher o skateboard. Ele vai carregar. Ah, falta aqui, ó. A gente jogar o nosso PartSelector aqui para o bottom, tá? Vamos ver o que está rolando aqui, para a gente ver o que esse PartSelector está fazendo aqui agora. PartsContainer ou PartSelector. Deixa eu colocar aqui de lado, que vai ficar melhor para a gente ver. Pelo menos eu vou conseguir ver melhor aqui se ele está colado embaixo ou não. Aqui, então, ele está com display flex, tal, margin zero alto. Eu vou colocar assim, ó, position, se bem que eu não posso usar o position no display flex, não vai dar muito bom, não. Vamos ver a divpy dele até onde ela vai, que é a nossa wall main, mas ele não está dentro da wall main, né? Não, ele está assim, mas a wall main ela não está com a altura completa. Então, eu vou colocar aqui na wall main um height de 100vh. É isso que está faltando, tá? O problema está lá na wall main, então. Vamos colocar 100vh menos os 80 aqui do topo. Eu acho que era 80 que a gente tinha colocado na navbar, não era? Vamos ver aqui. Cadê o wall navbar ou é o wall header? Wall header, 80, tá? 8 RAM. É isso mesmo. Então, vamos corrigir a wall main, que já vai resolver também ali o nosso PartSelector. Vamos lá. O wall main deve estar aqui no nosso layout. Cadê ela? Aqui. Vamos fazer o height dela, então. O height dela vai ser igual a 100vh, né? Vamos fazer um calque aqui para calcular. Já está até aqui, ó. Vou copiar daqui, tá? Das outras duas. Colei. Beleza. Vamos recapitular aqui agora. Vou fechar aqui o console. E eu acho que agora sim está redondinho. Então, essa aqui deu certo. Beleza. Escolher skateboard. E agora sim, o nosso PartSelector está aqui embaixo. Escolheu rodas. Customizou. Salvou. Maravilha. Tudo funcionando. Belezinha. É isso, tá? É isso, tá? Da parte visual, da parte de componentes, da parte de funcionalidade, de compartilhamento de informações, de design patterns, de conceitos de JavaScript ES6, a gente finalizou. O que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Tem mais duas coisas para a gente fazer. A primeira é revisar arquivo por arquivo, tirar todos os console logs que estão perdidos. Se tiver que identar o código mais bonitinho, a gente identa e tudo mais. Então, eu vou fazer isso na próxima aula. Na outra aula, eu vou fazer o seguinte. A gente tem que compilar o nosso arquivo para production, tá? Que seria quando a gente compila para enviar para a web. E a gente precisa aprender uma última coisinha do webpack, que é o nosso compilador, tá? Então, na outra aula eu vou ensinar o webpack. E aí, na última aula, então, eu apresento o desafio, que é fazer a página home, fazer um design da página home. Você vai tentar, então, fazer esse... Vai tentar não, você vai conseguir fazer esse design da página home sozinha ou sozinha aí, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula. Valeu!